Eu gostaria tanto de mostrar Ao contemplar assim tanta beleza A passarada no romper do dia Corjeiam em forma de oração O galo no puleiro anuncia Um outro amanhecer no meu sertão Ei, meu sertão, meu sertão Sertão berço químico nascer Ei, meu sertão, meu sertão Sertão, vou te amar até morrer Revoou sobre as selvas verdejantes Lindas borboletas multicores Velozes colibris a todo instante Não cansam de provar o mel das flores Cenário de raríssimo esplendor Recanto de amor, paz e união Parece que o divino criador Também reside aqui no meu sertão Ei, meu sertão, meu sertão Sertão berço químico nascer Ei, meu sertão, meu sertão Sertão, vou te amar até morrer Ei, meu sertão, meu sertão Sertão berço químico nascer Ei, meu sertão, meu sertão Sertão, vou te amar até morrer Sertão, vou te amar até morrer Este meu recanto é uma ambra de arte Que hoje faz parte desses dias meus É uma tela pintada que não foi planejada E se incriada pelas mãos de Deus Quanta beleza nesse meu sertão existe Tudo consiste numa perfeita harmonia Diante dos olhos se exenta este cenário Feito um berçário nos dá descanso, noite e dia As maravilhas são exibidas como filme Que sem censura qualquer horário pode ver Venham amigos contemplar este universo Não precisam de enlaço Tudo é de graça, pode crer O sol se clipe como estenda em passarela A lua dela também demonstra seu valor E as estrelas deixam o céu bem colorido Meu sertão querido é um espetáculo, sim, Senhor E abrem-se as cortinas de um novo dia Surge o clarão no horizonte É o astro rei aparecendo com todo esplendor Mais um espetáculo que vem das mãos de Deus E esse teatro maravilhoso Ninguém paga ingresso para assistir É o novo amanhecer É a presença de Deus E é o novo dia que começa Quanta beleza Nesse meu sertão existe Tudo consiste numa perfeita harmonia Diante dos olhos se escanda este cenário Feito um berçário nos dá descanso, noite e dia As maravilhas são exibidas como um filme Que sem censura qualquer horário pode ver Venham amigos contentar este universo Não precisam de ingresso Tudo é de graça, pode crer O sol se exibe como estando em passarela A lua dela também demonstra seu valor E as estrelas deixam seu bem colorido Meu sertão querido é um espetáculo, sim, Senhor Meu sertão querido é um espetáculo, sim, Senhor